É relevantíssimo trazer para todos os fóruns de discussão, públicos e privados, o que as mulheres enfrentaram durante a pandemia da Covid-19, em todos os sentidos, sobre todas as perspectivas. Nós sabemos que houve um aumento real da violência doméstica, da violência de gênero, e fora isso também houve uma diminuição da participação das mulheres na política, porque houve um colhimento, pode-se dizer assim, de que elas pudessem se interar de uma forma mais ampla, como já é difícil nas condições normais, dentro do quadro político partidário brasileiro, que é uma realidade que eu poderia dizer internacional. Infelizmente, não é só o Brasil que sofre com os males do patriarcado. Mas o fato é que obras como essa são extremamente relevantes, porque elas abrem brechas e abrem a cabeça do leitor para revelar o que acontece nos bastidores, que muitas vezes as pessoas desconhecem, a sociedade civil desconhece, e trazer a público uma questão tão sensível, que é a questão da igualdade e da paridade de gênero, que muitos se alheiam da discussão sem se dar conta de que isso repercute na cidadania de cada um e na cidadania de todos nós. Então, é fundamental esta obra para a consolidação do espírito republicano e democrático. E eu só tenho a parabenizar o movimento de mulheres municipalistas e também a Confederação Nacional, no sentido de que publicá-la é um grande passo para empoderar o gênero feminino. Legenda Adriana Zanotto